Estamos aqui em Caiçara, que é um reservatório no município de São José de Piranhas, aqui na Paraíba. Esse é o início das obras do canal do Apodi. Já foi iniciado, como vocês podem ver. Daqui, esse trecho será revestido até Major Salles, no Rio Grande do Norte. E lá haverá um túnel de mais de 7 metros de extensão, com 27 metros de diâmetro. As águas chegarão até o Açudergicos, em José da Penha, e a partir daí vão brilhar o rio Apodi e em Monsoró, levando água para toda a região oeste do Rio Grande do Norte. Essa obra, além de beneficiar a Paraíba e o Ceará e o Rio Grande do Norte, vai permitir que mais de 700 mil irmãos nordestinos possam ter finalmente segurança hídrica. Nós estaremos, brevemente, com o presidente Bolsonaro visitando as obras no primeiro trimestre do próximo ano. O escândalo do canal estará mais adiantado. Essa obra de mais de um bilhão de reais mostra demonstração do compromisso deste governo com a segurança hídrica e resgatando uma dívida histórica para o nordeste brasileiro.